Marco Camargo, você pode brigar durante o dia, discutir a tal. Atenção alunos, a Escola do Amor Inteligente já começou. Os melhores momentos de Percival de Souza. Eu não vi você em ela, ela sabe disso. Eu acredito que ela goste um pouquinho de mim. Ana Hickman. Eu sinceramente não sabia o que comecei a minha vida se eu não estivesse mais aqui. E Marco Camargo. Você pode brigar durante o dia, discutir a tal. Jamais dormir brigado. Entrevistas inesquecíveis no especial de Natal da Escola do Amor. Quem está presente vá até a arroba The Love School TV e assine a nossa lista de chamada no Twitter. Com a hashtag Escola do Amor presente. Ou participe pelo facebook.com.br Escola do Amor. Porque já está no ar mais uma aula que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Durante o ano de 2013 recebemos aqui na Escola do Amor pessoas famosas que estão na sua TV quase todos os dias. Mas que pouquíssimas vezes falaram de forma tão aberta sobre suas vidas pessoais. Todos deixaram lições importantes porque abriram seus corações. Na aula de hoje separamos para vocês os melhores momentos de três entrevistas. E você que é aluno aplicado da Escola do Amor preste bastante atenção nessas entrevistas. Porque você vai colher ensinamentos preciosíssimos. Nós vamos começar com um jornalista muito querido do público. Casado há mais de 40 anos e que tem muitas histórias para contar. Estamos falando de Percival de Souza e de sua esposa Ieda. Vamos ver? Percival de Souza recebeu a Escola do Amor em sua casa. E contou detalhes da sua vida e do seu casamento. Qual foi a sua surpresa assim do casamento depois que você casou Ieda? A responsabilidade da casa, comida, eu estudava. No começo deu uma bagunçada. Em relação à personalidade de vocês, tem um que é mais estressado que o outro? O bravinho sou eu. Eu sou brava sim, eu ponho para fora. Eu não... Não de casa. Mas ainda bem. Eu não sou muito de engolir sapo. Ele é muito fechado. Apesar de trabalhar com comunicação comigo, ele é muito fechado. Eu preciso ficar tirando as coisas na marra. E tem alguma coisa que mais irrita, uma mania que o Percival tem? Em casa tem várias coisas que ele faz que irrita. Põe o almoço e ficar chamando para comer que ele não vem. Ele não é muito... Ela vai te entregar, hein, Percival? O que mais? Se você pergunta para mim, é sinal que não é tão relevante. E nela agora, sua vez, Percival? Ela explode mesmo. Ela é tempestiva, né? Então, eu tenho um critério que é tentar compreender. E eu tenho a minha previsão meteorológica do comportamento dela. Quando está chovendo canivete, e chove canivete de vez em quando, eu fico quietinho. Abro o guarda-chuva e fico ali abrigado, né? Esperando a chuva passar. Quer dizer, nesse momento, é melhor não tocar num assunto, não é melhor falar nada. Deixa para lá, deixa acalmar os anos, e aí volta ao normal. No fundo, no fundo, a gente se conhece, né? Nem sempre se verbaliza aquilo que você sente. Eu acho que o grande segredo é a paciência. Você tem que ter paciência. Mas você não precisa ficar lendo o livro de Jó toda hora também. Você teve muitas surpresas, Percival? Não, de modo geral, foram agradáveis, né? E esse toque explosivo... Aí deles e falam isso, falam outra coisa. Não, mas eu acho que o toque explosivo, ele tem um lado bom no sentido de... No meu caso, se vir ou de uma espécie de sinal vermelho, pare mesmo, ou de amarelo, que é um sinal de advertência. Às vezes a gente não percebe, às vezes é inconsciente isso. E é bom ter alguém que nos mostre um prumo, um rumo. Percival, você está acostumado a fazer análise de vários casos. Eu queria que você fizesse uma análise do casamento com a Ieda. Não existe crime perfeito, mas existe casamento perfeito. O nosso é. Isso é um amálgama. Olha, eu acho que é indissolúvel. Hoje nós é que vamos investigar o outro lado da vida do Percival. Marido há 44 anos, pai de duas filhas e avô também. Sejam bem-vindos à Escola do Amor. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado por virem e compartilhar uma história que eu diria que está se tornando cada vez mais rara nos dias de hoje. 44 anos de casado. A gente não vê isso mais por aí, né? Todo dia, né? É, nós somos super estabilizados. De jeito que você se assusta, mas há tanto tempo... Pois é. É a mesma mulher. Vocês conheceram onde, Ieda? Nós nos conhecemos numa igreja. A gente frequentava a mesma igreja. As famílias já tinham um leve conhecimento do interior, vieram pra São Paulo, se reencontraram. E nós nos conhecemos, éramos adolescentes. Começamos a namorar adolescentes, que eu tinha 14 anos e ele 19. Primeiro namorado? Não. Não foi? Não. Começou cedo. Aí começamos a namorar sério, namoramos e nos noivamos, que naquela época ainda tinha noivado, e em três anos a gente se casou. Então, essas quatro décadas, vocês não tiveram crises, momentos de vontade de desistir, ou aqueles pensamentos, aquelas crises difíceis mesmo. E se tiveram, como que vocês lidaram com isso pra poder superar e chegar até aqui? Tivemos, sim. Todo mundo tem. Viver a dois não é fácil. Tem que ter compreensão, tem que ter... Você tem que conviver com os defeitos, você tem que conviver com as diferenças, que não é fácil. Chega uma hora que explode. Nós tivemos umas, acho que umas duas crises, né? Tivemos uma crise bem, bem forte. Quem ajudou muito foi minha mãe, que puxou a minha orelha, depois chamou ele e puxou a orelha dele, e a gente acabou se juntando de novo. Falou da sua mãe, né? Mas havia dentro de vocês uma decisão de que, não, não importa o que acontecer, nós nunca vamos nos separar? Ou o que foi a fé, o que segurou vocês no momento da crise? Eu, pra mim, foi o amor. Se tivesse amor, não estava junto mesmo. Uma hora de crise, você fala, não aguento mais. Você está que nem panela de pressão explodindo. Aí a maturidade te ensina algumas coisas. E uma delas, quer dizer, eu mesmo fiz isso comigo mesmo. Quer dizer, se eu tenho coragem profissional pra enfrentar certas situações, adversidades, perigos, por que eu não devo ter coragem pra ouvir? Preciso ter coragem pra ouvir. Admitir, pisei na jaca, pisei no tomate, pusei na bola, não devia ter feito isso. E precisa ser muito homem pra fazer isso, né? Precisa ter coragem, né? Eu acho que nem sempre eu disse isso diretamente, mas indiretamente sim. Mas é isso aí, de saber, relevar, compreender, tolerar. É verdade que muitos homens pensam que ser homem é bater a porta e, ah, volta a hora que eu quiser. Ah, você se vira, né? Mas ser homem, na verdade, às vezes é você engolir o sapo e dizer, não, realmente. E às vezes o sapo é inchado, né? Vamos, então, assistir um pouco mais da carreira dele. Fatos contraditórios. Histórias assustadoras. Quando a verdade é dura e o assunto é chumbo grosso, o público quer saber o que se passa na cabeça de um criminoso. Na cabeça dele, o Brito, ele era o dono do Eloá. Isso mesmo. É como se a mãe tivesse passado a escritura pra ele. Eloá, isso não existe. Ele pisou pela primeira vez numa redação aos 14 anos. E hoje, aos 69, é um dos jornalistas investigativos mais conhecidos e respeitados do Brasil. Ganhou quatro prêmios ESSO de jornalismo. Escreveu 18 livros. Mas foi na televisão que Percival ficou conhecido do grande público. Teríamos um matador misterioso. Mudaria completamente o rumo da investigação até esse exato momento. Integrante fixo do Cidade Alerta, ele é acionado por todo o jornalismo da casa, quando os casos se tornam uma comoção nacional, como o assassinato da pequena Isabela Nardoni, em 2008. Ele vai a campo, participa das reconstituições, e traz para o público cada detalhe do que poderia ter acontecido numa cena de crime. Cobriu as reviravoltas do assassinato de Elisa Samudio, e estava presente quando o goleiro Bruno foi condenado. O público quer saber, e Percival, com toda a sua experiência, vai atrás dos fatos e da verdade. A gente sempre fala aqui no programa que os casais, as famílias, precisam aprender a desenvolver a própria cultura. Ou seja, é como se nós fôssemos uma micro-nação. Cristiane e Renato é uma pátria. E nós temos que ter a nossa cultura, nós temos que ter os nossos valores. Apesar de estarmos vivendo um meio de coisas muito ruins, não podemos deixar essas coisas ruins entrarem, como é muito fácil hoje pela TV, pela internet e tudo mais. Alguma dica nesse sentido de como vocês fazem para proteger, como fizeram para dar aos filhos os bons valores e tudo mais? Bom, as nossas filhas foram criadas na igreja, que eu acho que ajuda muito ter uma espiritualidade. Eu acho que precisa ter limite para tudo. Você não pode deixar filho, neto, fazer o que quer, do jeito que quer, como quer. As nossas filhas foram criadas dentro de um limite, e sabendo que se pisasse na bola ia ter castigo. Ô, Iedra, você já deu limite para o Percival? Ah, já. Ele não obedece, mas eu vou. Como assim não obedece? Não faz isso, não vai. Ó, até aí pode. Ela é minha congedora particular. É, né? Mas a mulher também cumpre um pouco desse papel, né? De puxar as rédeas um pouquinho, né? Mas ela é congedora nos mínimos detalhes. Quer dizer, nesse programa, por exemplo, eu estava com outro nó de gravata. Foi obrigado a mudar. Entendeu o nome? Essa roupa não, esquece, troca caminho. Isso é comum. Mas eu sei que é... É... Desejando o melhor para mim. Aham. Eu sei disso. Então, vocês tiveram as crises, né? A Iedra falou de duas crises grandes ou principais entre vocês. Quais foram essas crises e como que você agiu naquele momento? Eu imagino a sua mente no seu trabalho. Você é um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco jornalista, investigador. Você, quais dessas habilidades você teve que usar para resolver essas crises? E quais foram? Você veja bem. Eu, sinceramente, eu brinco com ela isso aí. Eu acho que ela merece uma medalha de ouro por mês, no mínimo. Porque não é fácil ser esposa de jornalista. Tem momentos que o trabalho absorve muito, é muito delicado. E ela sempre foi solidária com a companheira. A nossa primeira filha, para você ter uma ideia, Andréia, que é mãe dos nossos netos. Por razão de segurança, muita ameaça, eu fui obrigado a retirá-la de casa do oitavo mês de gravidez e escondê-la na casa de um amigo. Não é fácil suportar isso. Quando você mais precisa, você está carente, necessitado, aquele momento especial, único na vida, ela ficou escondida na casa de um amigo. Que mulher suporta isso? Teve a ver com isso a crise, o trabalho dele? Não, não. Não foi por isso, não. Mas eu digo, se você enfrenta isso e suporta essa situação e vence, evidentemente que as outras crises são até detalhes. Como é que era lidar com essa rotina diferente dele? De não ter um horário todo dia, né? Como você falou, a vida de jornalista é meio difícil, diferente. Não tem uma hora, às vezes viaja. Como é que é lidar com isso? Qual é o sacrifício que você teve que fazer e como você lida com isso? No começo de casada, para você ter uma ideia, o primeiro ano de casada, ele viajou todos os meses. Não teve um mês do ano que ele não viajou. Eu recém-casada, o marido ficava uma semana, 15 dias fora. E como é que era? Como é que você lidava com isso? Era muito difícil. Eu sentia muita falta dele. Eu estava começando a vida de casada, aí minha mãe queria que eu fosse para a casa dela. Eu não gostava de ir mais para lá porque eu queria ficar na minha casa. Foi complicado. Depois, quando as filhas nasceram, aí a coisa complicou mais ainda. Porque ele continuava viajando. Porque quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, ele viajava muito. Eu optei por cuidar delas, porque senão elas não teriam nem pai nem mãe. Alguém tinha que assumir. Quer dizer, você teve que sacrificar a sua carreira. Eu não... Porque ela é professora. Eu sou professora, mas nunca exerci a profissão. Logo que nós casamos, eu terminei a faculdade depois de casada. Mas aí eu vi que não ia ter condições, porque não tinha como. Aí eu fui assumindo tudo. Você pode dizer que valeu a pena todo esse serviço? Ah, valeu. Porque muitas mulheres não querem ou acham que você perdeu a sua vida. Eu não sou frustrada por isso. Eu sou uma mulher realizada. As minhas filhas cresceram bem. São todas as duas formadas. Com caráter. Trabalham. A mais velha tem os filhos. Não tem frustração nenhuma quanto a isso. Porque todo mundo ganhou, né? Cada um cumpriu o seu papel. Eu acho que todo mundo ganhou. Eu, ele, as meninas. Porque senão, o que eu ia fazer com as meninas? Elas não iam ter nem pai nem mãe? Você falou bem, mas não falou ainda sobre a crise. O que aconteceu entre você? Você não sabe. Ele não lembra. Ele não lembra? Não deve lembrar. Acho que a mulher, a mulher, geralmente, é melhor, né? O homem esquece. O homem esquece. O homem esquece, o mulher não lembra. É até que é bom, né? Eu acho que eu não dei essa dimensão de crise, assim. Pra você não foi tão com uma crise. Sabe o que é isso aí? Eu vou fazer uma confissão aqui. No fundo, no fundo. Eu sempre soube que ia acabar em paz. Eu sabia que... E aí, tem alguma dica pra ele lembrar? Sabe por quê? Eu falo, eu não vivo sem ela. Ela sabe disso. Eu acredito que ela goste um pouquinho de mim. Então, não tem como. Não tem como. A essa altura, quatro décadas, olha... Não vai lembrar. Carne e unha, viu? Nós temos um outro clipe aqui, que mostra agora, é... Uma coisa mais recente, eu entendo, que tem acontecido no ar, aqui na Record. O Marcelo Rezende tem sido um pouco de um bully com você. Explícito. Vamos assistir algumas cenas antes de terminar aqui com eles. Bota pra mim. Você tem uma vidinha, man, sem filho. Não, isso aí são as aparências que sempre enganam. Não é só como sério jornalista que Percival de Souza é lembrado. A sua maneira autêntica o fez vítima de algumas situações engraçadas. Eu vou até ali, espero que você venda tudo, hein, Marcelo? Mas não vai ter... Não vai deixar um almoço, um dinheiro pro almoço, nada? Pode comer duas cocadas, que você vai ficar muito bem alimentado. Percival saiu daqui sexta-feira, pegou o avião dele, foi pra Disney correr atrás do pateta. E eu aqui com cara de pateta. E o colega Marcelo Rezende não para por aí. Afinal, o jornalista é famoso. Percival é uma belezura, ele passa, todo mundo agarra, dá autógrafo, ele tem mais ou menos umas três camisas por dia que rasga, são as fãs puxando. Percival costuma entrar na brincadeira. Meus ancestrais foram cavaleiros da tábola redonda, o homem de santo grau, Sir Percival. Da tábola redonda? Tábola redonda. Do rei Arthur? É, isso aí, olha, você conhece a história bem. Marcelo Rezende revela também alguns segredos curiosos. Por que você coleciona a Barbie? Porque foi um grande sucesso do cinema, teve reflexo na indústria de produtos pra criança. Uma boneca que virou símbolo de um período. As crianças gostam muito da Barbie. Cotado pelo público para participar até da fazenda, Percival de Souza tem carisma de sobra. E de vez em quando, não deixa barato as brincadeiras do amigo. Essa matéria do refém de droga, você falou que aquele material lá era inflável, é inflamável. É por isso que eu fico com o dicionário examinando todo dia. É, dá o troco às vezes, é bom, né? Fica só recebendo, né? Mas nós somos amigos e tudo isso aí. A gente percebe isso do ar. A gente também tem uma amizade de 30 anos. Muito bem. Percival de Souza e Ieda, patrimônio no jornalismo aqui do Brasil e também na Record. Agradecemos vocês, continuem assim inspirando a nossa nova geração. Esperamos que as pessoas assistindo possam aprender isso e viver isso no seu dia a dia, nas famílias. Muito obrigado. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Uma das coisas que nós aprendemos na entrevista do Percival com a Ieda, primeiramente, já confronta aquele mito que é bem recente. As pessoas têm que deixar para casar mais tarde, né? As pessoas estão, de modo geral, deixando para casar mais tarde do que antigamente. E a gente vê que com eles isso ajudou, trouxe uma experiência que serviu para solidificar o casamento. Agora, a grande diferença é que eles eram maduros quando eles se casaram, né? Que isso também faz... é muito importante. Porque se você não investe na maturidade, você não consegue também fazer as coisas certas. Então, às vezes, o que acontece muito com os jovens é que eles querem manter a juventude para o resto da vida. Eles querem crescer, amadurecer só depois de errar muito, sabe? De ficar bem velho aí e amadurece. É, e não precisa você ser velho, necessariamente, para ser maduro. Você pode ser jovem, mas responsável e maduro também. Agora, outra lição é que a Ieda, ela decidiu abrir mão da carreira para ser mãe, para cuidar das filhas. Que não quer dizer que é um modelo para todas as mulheres, não estamos dizendo que as mulheres não possam ter uma carreira. Mas que no caso deles aqui, ela viu que se ela tentasse manter a carreira, assim como ele, haveria uma competição com os dois e quem sofreria seriam os filhos. Quer dizer, para o bem maior de todos, alguém teve que sacrificar a carreira. E não foi porque ela deixou de realizar o sonho dela. Foi para um bem maior. Maior que o sonho dela era as filhas, era a família, era o casamento. Foi para o bem de todos, né? Ela pensou na equipe, no todo, em todos, inclusive ela. E por isso, todos beneficiaram, todos ganharam disso. Então, cuidado com o egoísmo na vida conjugal. Outro ponto que ajudou na criação das filhas, que ela falou, foi que eles usaram a fé como base dos valores, dos princípios para criar os filhos. Souberam impor limites saudáveis que fizeram dos filhos pessoas hoje que têm uma base sólida, né? É, e quando você pensa em valores, em fé, você pensa o quê? Em verdade. Então, eles cresceram sabendo que tem que falar a verdade, tem que ser fiel, tem que ter a sua palavra, a reputação, enfim. Tudo que as pessoas procuram nas outras, vem desses valores, dessa fé. Todos os valores da fé são base para um bom casamento. E, finalmente, algo que o Percival falou que eu gostei muito, foi que o homem precisa ser homem para ouvir a mulher também. Ele precisa ter coragem para fazer as coisas que o marido tem que fazer. Ser homem não é simplesmente dar uma de valente, de forte e ser bruto. Não, ele saber também parar, ouvir e ter a coragem de fazer as coisas necessárias para o seu casamento. Foram lições preciosas. Agora, mais de 40 anos de união exigem trabalho, diário, né? Como a gente viu aí. Mas vale muito a pena. E o casamento, como tudo na vida, também precisa de investimento para se manter. Por isso, estamos convidando a todos, casados, solteiros, namorados e até os enrolados, para a sétima edição do curso Casamento Blindado, que acontece aqui em São Paulo, do dia 4 ao dia 14 de fevereiro, na Rua dos Missionários, 139, no sétimo andar, Jardim Caravelas, em Santo Amaro. Nós fizemos tudo para facilitar a participação de vocês. Quem mora em São Paulo pode fazer o curso presencial. E quem não pode estar aqui tem como assistir simultaneamente, pois serão mais de 100 locais no Brasil onde haverá transmissão. O preço é acessível e é muito fácil de se inscrever. Entre no site agora, casamentoblindado.com.br e tire todas as suas dúvidas. Mas faça logo a inscrição, porque as vagas costumam preencher bem rapidamente e são limitadas. E atenção solteiros, convide os amigos ou amigas e faça um grupo. Temos preços especiais. Estamos esperando todos vocês lá a partir do dia 4 de fevereiro. Separe essa data no seu calendário. E agora, mais um momento que foi muito especial para nós. E também para esse casal que está prestes a entrar numa nova fase da vida. Aliás, este Natal vai ser muito marcante na vida da apresentadora Ana Hickman e de seu marido Alexandre, já que em março chega o primeiro filho dele. E nós conversamos sobre isso e também sobre muitas outras coisas com eles. Acompanhe. Estamos aqui com a Alexandre e a Ana Hickman na casa deles, que nos receberam. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindos. Bem-vindos. E bem-vindos à Escola do Amor. É um prazer estar aqui. Alexandre, você casou com uma adolescente. Como é que foi para você? Estava num momento de muita frustração profissional. E foram anos difíceis, porque foi justamente quando o país estava entrando no real. Estava literalmente desempregado. E eu encontrei a Ana numa fase que eu estava querendo procurar alguém, porque eu acreditava que se eu casasse, que pelo menos eu tivesse uma situação estável emocional, eu poderia buscar a minha estabilidade nas outras áreas. Então, eu acho que é uma... Porque, na verdade, você tem a responsabilidade de voltar para casa e olhar para a sua esposa ou sua noiva, ou sua namorada, né, daquele famoso namoro filme, e falar, pô, meu, se eu voltar para casa derrotado de novo, vai ficar feio para mim. Ana, que força, que tipo de força que ele lhe deu? Ah, desde o começo, muita coisa. Primeiro, me ensinou que a gente tem que ser forte para enfrentar a vida e os problemas. E, principalmente, em acreditar em mim mesma. De seguir, não deixava baixar a cabeça. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, não quero mais, eu não aguento mais esse mercado, eu não quero mais trabalhar com moda. Ele falou, não seja boba, você consegue, você consegue enfrentar isso e você vai passar por cima e vai continuar. Só de estar aqui em alguns momentos, a gente já percebe que há diferenças, assim. Sim, são polos bem diferentes, mas que funcionam juntos. Eu acho que... Fala você, amor, o que você acha que a gente tem de tão diferente? Por exemplo, eu, para tudo, faço um plano. Ele é um homem plano, eu detesto isso. Como eu venho, é assim, né, por ter facilidade em trato com o dinheiro, desde... Não, fala a verdade, você é uma calculadora, você gosta de fazer conta. É assim, para mim, tudo tem um plano. Se em plano, vai dar errado. A Ana tem mais apego com o animal. Eu gosto de animal, mas não tenho tanto apego. Eu sou um pouco com organização. Já a Ana prefere... Bagunça. É, não, não digo bagunça, mas se envolve... É, eu sou mais sentimental, muitas coisas. É, mais sentimental. Então, essas são alguns opostos nossos. Eu acho que é por isso que a gente consegue ter equilíbrio. Eu acho que se os dois fossem tão certinhos, querendo planejar o tempo todo as coisas, ou os dois muito melancólicos, muito sentimentais, não daria certo. Eu acho que uma hora, uma hora ou outra, um acabaria sufocando e querendo sair fora dessa situação. E quais os desgastes que tudo isso junto, né, o seu papel de agente, o seu papel de marido, de tudo, né, com o que envolve a marca Ana Hickman, a mulher Ana Hickman e tudo mais. E você também, Ana Hickman. Esses desgastes tiraram algum tipo de taxa do casamento? Ai, eu acho que o desgaste existe, com certeza. Ainda bem que a gente sempre conseguiu ter esses momentos mais lá embaixo, mas parar pra conversar e falar, não pode ser assim. Se a gente quer ficar juntos, se a gente realmente se ama, não pode ser assim. A gente tem que buscar algo a mais. Pra destruir é muito fácil. Você vai lá, entra num litígio, são anos de briga, isso é boa. Então, a gente hoje se mantém baseado na razão, que a gente entende que a razão é o que move, né, é pra você partir daí pra uma outra etapa, né. Quando você entende que você tá no mérito de brigar, se chama-se a razão e se segue-se à frente. É isso que ajuda vocês na hora da crise a usar a razão? Eu acho que as crises antigamente eram piores, eu acho, pela falta de maturidade, de experiência, tudo. E com o passar do tempo, a gente foi, até a gente comenta às vezes um conto e fala, caramba, antigamente, por causa desse motivo, a gente já teria brigado muito mais. Ou já teria entrado numa discussão e, muitas vezes, aquele problema, uma simples conversa resolve. Vamos, então, assistir um pouquinho sobre a carreira da Ana? Vamos lá. 1,85m de altura. 1,20m só de pernas. Ana Hickman começou a carreira aos 15 anos de idade, quando saiu do interior do Rio Grande do Sul, para tentar a vida de modelo em São Paulo. Apenas dois anos mais tarde, a modelo já embarcava para Paris, rumo às passarelas internacionais. Lá, ela desfilou para grandes nomes do mundo da moda, como Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kenzo, Roberto Cavalli, entre outros. Foi na França que Ana teve a chance de estrelar a primeira campanha mundial para uma marca de produtos para cabelos. A temporada pela Europa lhe rendeu muitos euros a mais na conta bancária e o passaporte para os Estados Unidos. Foram seis anos e meio vivendo em Nova Iorque. Um ano depois, já estampava capas de revistas como Cosmopolitan, Marie Claire e Alure. Não demorou para Ana tornar-se a queridinha dos empresários da moda. Em julho de 2001, foi eleita pela revista GQ Itália, uma das dez mulheres mais bonitas do mundo. E em seguida, pela revista Vogue Brasileira, como uma das dez mais bonitas do Brasil de todos os tempos. Em 2004, a loira aceitou um convite da Rede Record para apresentar uma coluna de moda no programa Tudo a Ver, comandado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. Aquele terninho clássico que provavelmente a sua mãe tem no guarda-roupa, não usa ele não. Mais uma vez, ela mostrou a que veio, conquistou o espaço e, ao lado de Brito Júnior e Edu Guedes, estreou no programa Hoje em Dia. Bem-vindos ao Hoje em Dia. Algum tempo depois, passou a comandar o Tudo é Possível e hoje faz parte do trio do programa da tarde, ao lado de Brito Júnior e Tiziane Pinheiro. A marca Ana Rickman cresce 50% ao ano e movimenta milhões de reais com produtos licenciados. É, pelo jeito, a loira com as pernas mais longas do mundo da moda é sucesso garantido por onde passa. Alexandre, como que você lida com tendo uma mulher que é vista por homens e mulheres como uma das mais belas do mundo? Como que você, você tem ciúme disso, você lida bem com isso já? Quando, no começo, que eu entendi que muitas pessoas, para me enfrentar, iriam partir para me humilhar por conta de, ah, como é que uma pessoa tão pobre pode ter uma mulher tão bela, principalmente na América? Eu passei a criar dentro de mim muita mágoa, aonde só com o sucesso da Ana é que essa mágoa se vencia. Como que você o ajudou a lidar com isso? Eu lembro bem de uma situação de um estilista italiano que olhou e falando italiano, ele não fala, mas entende muito bem. Melhor você contar inteira. Nós estávamos dentro de uma limusine. Você não está falando que era, que não pega bem. Saindo de um evento. Não, não tem importância. Eu chamo a Roberto Cavalho. E ele estava, ele, o agente da Ana Hickman, eu, era uma suburban limusine, ele olhou e falou italiano. Como é que você está unindo a casa com um pobre tão que nem esse? A minha cara, na hora, sabe quando você... Por Deus. Você queria muito defender seu marido, mas você sabe que se você fizesse, usasse as palavras erradas, aquilo que normalmente o seu temperamento que fosse trazer para sua boca, ia estragar muita coisa, e ele olhava para mim e fazia assim, não, fica calma. Porque a minha vontade era outra. E, na verdade, eu tive que acalmá-la. Aquela foi uma humilhação muito emblemática para mim. Quer dizer, sempre essa coisa ao redor de vocês, mas vocês conseguem fechar as brechas, você ajuda. Você sabe que uma coisa que algumas pessoas já, muitas vezes, nos perguntaram. Por que vocês não saem para viajar, não tem mais amigos ao redor? Muitas vezes, eu acho que as situações da vida fizeram com que a gente acabasse se blindando os dois juntos. Os dois sempre se bastaram. Então, assim, se existia um problema, os dois se juntavam e resolveu um problema. Se os dois tinham que festejar, os dois estavam juntos e saíam para festejar. Se a gente estava junto para poder descansar, os dois estavam... Sabe assim, sempre foi tudo junto. A gente brinca, né, que o Júnior vai ser um ursinho. Sabe por quê? Porque a gente é verdadeira família urso. Porque o urso é assim, né? É o macho, a fêmea e o filhote. Eles vivem só. Eles vivem só. O máximo que eles vivem junto é quando é para lá, para dar aquele tapa no salmão, para pescar na contramão do rio. Do contrário, a família urso, ela vive sozinha. E o que muda com a chegada do Alexandrinho, né? Já tem nome, né? Tem, Alexandre. Falei que vai ser mais fácil para dar bronca em casa. Se os dois aprontaram já uma única vez. A mudança, eu acho que a mudança... No começo, agora, realmente é mudança mesmo do corpo, da felicidade dentro de casa. Depois a gente só vai descobrindo o dia a dia. É difícil a gente planejar. Até ele, que é o homem plano, não está conseguindo fazer o planejamento para isso. É difícil. Ele fica se imaginando como vai ser quando ele estiver em casa, correndo aqui na frente da gente, bagunçando. Eu falei assim, eu quero ver. Porque ele é tão detalhista, metódico, cuidadoso, com as coisas tudo no lugar. Nada pode... Acho que eu acabei me tornando um pouco mais organizada por causa dele. Eu quero ver com criança em casa, porque a casa organizada já não vai mais existir. E a gente vai ter que se adaptar a isso também. Mas vai ser bom. Acho que é uma nova fase, uma nova etapa da vida. Quem é que a gente está precisando? O que você aprecia mais, Nana Hickman? A perseverança. Uma qualidade dele. Uma qualidade dele? Porque esse cara aqui é forte pra caramba, viu? Acho que a força do Alê é uma coisa que nem ele próprio às vezes sabe que ele tem. A força dele é bem aquela racional. Mas, ao mesmo tempo, ele é... Então, o Alê diz que é muito racional. Eu acredito numa coisa. Que ele é metade razão, metade emoção. O lado emoção dele se manifesta nas horas que você menos espera. E sempre são nas horas que você mais precisa dela. Ele é desse jeito. Você sabe que tem uma cena na minha vida que ela é muito específica. Eu vi a morte muito de perto. Eu não sei nem como eu não. Porque, pela medicina, eu estava com 6 por 4 de pressão, já ia entrar em choque. Você sabe que a única preocupação que eu tinha era quem ia cuidar da Ana e da minha família. E teve uma pessoa da emissora que foi... Quando eu voltei da UTI, eu falei, por favor, não deixa aqui nada errado pra Ana se eu não conseguir sair do hospital. Eu falei, você está louco? Eu falei, não, por favor. Porque é dela, é do sustento dela que uma família inteira depende. Infelizmente. Eu, sinceramente, não saberia o que comecei a minha vida se eu não estivesse mais aqui. Desculpa, não consigo parar de chorar. Faz tempo que isso acontecia, mas até hoje isso mexe comigo. Que foi bem difícil. Foi de uma hora pra outra, né? E foi o dia que a gente descobriu as pessoas com quem a gente podia contar também. Ah, sim. Ah, sim. E a hora que eu achei que não fossem tantas, muitas apareceram. Quando eu menos esperei, menos esperava, não estava contando. Elas apareceram. Sem pedir, sem chamar. As pessoas sempre nos perguntam, como é que faz pra blindar o casamento? Como é que faz pra fortalecer o casamento? E a nossa resposta é sempre que o casamento fica melhor quando as pessoas dentro do casamento melhoram. Se vocês olharem 16 anos atrás e quem vocês são hoje, vocês são... Eram duas pessoas completamente diferentes. E melhores. A gente acredita que sim. A gente... Porque a gente... A única opção no casamento, ou você se destrói porque você não aceita a pressão que a pessoa coloca. Não pressão, mas às vezes, naturalmente, a pessoa te mostra o teu pior lado. Ou você acaba melhorando, porque você não pode ficar igual. O casamento te muda. E se você permitir, ele te muda pra melhor. E a gente vê que isso... É verdade. Está aí. Muito legal. A vida faz isso com a gente. O casamento, eu acho que só intensifica. Ajuda muito. Pode ter certeza. É como ter um treinador 24 horas ao lado. É a mais coisa. É verdade. É verdade. Um grande abraço pro Alexandre e pra Ana Hickman. Nós aprendemos da entrevista deles, Cristiano, em alguns pontos bem interessantes. Porque a gente vê que os dois... A gente lembra, né? Na entrevista, que sobressaiu bem que os dois têm personalidades bem fortes. Né? Que são qualidades, porque eles têm cada um as suas características positivas nessas personalidades. Mas, às vezes, também fazem sair faísca, né? Os dois têm os seus choques. Mas eles conseguem. Aprenderam ao longo dos 15 anos de casamento. Eles aprenderam a se equilibrar. É. Você vê que os dois não precisam ser iguaizinhos. Aliás, não devem ser iguaizinhos. Porque até tira a chatice, né? Porque quando vocês são diferentes, então um complementa o outro. Exato. Então, um acaba apoiando o outro, né? E isso a gente viu também. Que como esse casal tem uma história de construir juntos. Tudo que eles são, tudo que eles têm hoje. Eles construíram juntos. Eles não começaram assim. A gente vê que eles aprenderam a ser o apoio um do outro, né? Quando a Ana estava lá fora do país, sozinha, bem jovem. Então, ele foi o apoio. Ele foi a voz da razão. E ela pra ele também, né? É muito importante isso. Porque quando você vê que o seu marido está precisando, aí que você tem que ser aquele apoio. O que acontece muitas vezes é que a pessoa fica mais chateada ainda. Ah, olha como você está. Você está nervoso, você está chateado, você não fala comigo. Aí, ao invés de você estar ali ajudando aquela pessoa, você está enterrando aquela pessoa ainda mais. Então, num casamento bem sucedido, tem que sempre ter um que vai ficar acima daquelas emoções do momento, né? Então, mesmo que a situação esteja acontecendo com o casal, um tem que estar forte. Um tem que estar sendo o apoio naquele casamento. Dar o apoio ao outro. E uma coisa final é que eles aprenderam a se blindar de amizades desnecessárias. Eles aprenderam que nem todos que se acercam do casal são amigos ou estão ali sendo uma influência positiva, né? É, isso não quer dizer que não existam amigos de verdade, mas tem amigos que prejudicam, amigas que prejudicam. Então, é importante que o casal tenha amigos, mas amigos de verdade. Saber filtrar as amizades. E agora, a última chamada do ano para embarcar conosco no navio da Escola do Amor. O verão já está aí e olha só o que você vai perder se não fizer a sua reserva agora. Embarque na viagem dos seus sonhos. Navio The Love School. Quatro noites imperdíveis no Splendor of the Seas. Lazer e conforto com atividades pra lá de românticas. E mais, uma aula ao vivo com Renato e Cristiane Cardoso. Venha viver essa experiência inesquecível. Faça já sua pré-reserva pelo site navioTheLoveSchool.com ou pelos telefones 0 operadora 11-3555-8999 e 0 operadora 11-3195-9999. Navio The Love School. Você merece esse presente. Esperamos todos vocês lá, casados e solteiros, para participarem com a gente dessa experiência única. Esse cruzeiro é uma oportunidade de resgatar o romantismo no casamento e até mesmo a crença no amor. E falando nisso, um dos entrevistados que nos surpreendeu bastante aqui na Escola do Amor foi o produtor musical Marco Camargo. Todos conheciam a postura durona dele no Ídolos, mas o que ninguém sabia é como ele é em casa, no relacionamento com a esposa Fernanda. E nós também tivemos outras boas surpresas. Vamos rever agora. Falar de amor é com ele mesmo. Marco Camargo não só tem uma carreira bem-sucedida, como um casamento feliz há mais de 15 anos. Bem que eu tento descobrir um defeito, mas a esposa Fernanda só tem elogios ao maridão. O Marco é uma caixinha de surpresas, né? Então é sempre uma novidade. É muito bom. Você não pode cair na rotina. Você tem que realmente fazer cada dia diferente do outro. E se possível, melhor. E a fama de bravo, conquistada no programa Ídolos? Eu acho que a fama de mal em casa, eu acho que eu... Ele aprendeu contigo. Marco Camargo é um dos produtores e compositores musicais mais respeitados do Brasil. Mas hoje vamos entender o que está por trás desse ser implacável e durão. E principalmente porque ele também tem tanto sucesso na sua vida pessoal. É, segundo sua esposa Fernanda, o Marco é super romântico, um pai paciente. E o lado crítico não entra em casa e nem faz parte da vida dos dois. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Cris. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, são 15 anos de casamento. 15 anos. Três filhos. Três meninos. O Ian, de 11, o Enzo, de 10 e o Theo, de 3. Uau. Família linda. É, pô... A gente acha a mais bonita do Brasil. Vocês são suspeitos a falar, né? Mas o casamento começou de uma forma bem romântica, né? A gente ficou sabendo do pedido. Vocês podem contar como é que fez o pedido casamento? Pode, vou deixar a Fernanda. É, foi The Flash, né? Foi entre conhecer, namorar, no Ivar e casar, deram seis meses cravados, né? E nós nos conhecemos numa boate, na balada, né? Aí eu cheguei lá, encontrei a Fernanda. Aliás, quando eu cheguei lá, tinha até uma pessoa sediando ela, ela puxou o braço, assim, o cara até caiu. É, mesmo. E eu achei essa cena, Renata, muito engraçada. Eu falei assim, aquela ali é brava. Aquela ali é das minhas. E aí ela saiu brava, foi encostar no lugar, aí eu cheguei pra ela, assim, com o braço cruzado. Eu falei, ó, se eu prometer que eu não vou tirar o braço, eu posso conversar com você. Aí já deixou você passar vontade, né? Porque você viu que cena ridícula, então... Ele te passou alguma coisa positiva, com certeza, no approach dele? Ele deve ter passado alguma coisa que te inspirou a segurança? Não, só na forma de ele chegar, né? De ele ter os bracinhos cruzados, assim, se eu chegar, tal. Isso já me deu uma segurança e tudo tal. Aí a gente conversou, até. E te respeitou, né? Sim. E aí também eu não cheguei também no intuito de cantada mesmo. Eu cheguei pra conversar mesmo. Porque também, assim, as pessoas acham assim que, pelo menos, né? Eu não fui assim. Todos os homens vão pra... Que saem, já saem pra querer alguma coisa com a mulher. Às vezes você quer conhecer mesmo a mulher. Aliás, a maioria das vezes, pra mim, sempre foi isso enquanto solteiro. Primeiro eu quero conhecer, conversar, entender um pouco dela, que ela também me conheça. Pra gente aí ver se combina, se não combina. Então, eu acho que a forma que eu cheguei, que foi essa, ela também entendeu que era essa. Então, assim, não corria risco algum comigo. Eu tava conversando. Foi legal o pedido de casamento. Eu queria ouvir o pedido de casamento. É, o pedido de casamento. Aí, neste mesmo dia, eu falei, eu vou embora, porque amanhã eu vou pra Itu. Ele falou, eu também vou pra Itu. Eu falei, não, você não vai pra Itu. Tipo, você tá se convidando? Eu falei, ah, tá. Qualquer dia a gente combina. Não, eu vou pra Itu. Eu falei, tá bom, você vai pra Itu. Eu vou. Aí, ficou aquela brincadeira. E ele realmente ia pra Itu também. Porque ela tinha casa lá e eu também tinha. E eu não tava nem entendendo que ela falava que eu não ia pra Itu. Eu falei, como que eu não vou pra Itu? Eu vou pra minha casa, Itu. Ah, eu vou também pra Itu, ele falava. E aí, fomos os dois pra Itu e acabamos nos encontrando no dia seguinte, né? Na casa dele. Ia ter um churrasco na casa dele. E eu fui ao churrasco de novo com essa minha amiga que também dormiu em casa. E aí, aquela história. Convidei ela, convidei a amiga. Falei que se os pais dela quisessem, que obviamente não foram nesse primeiro momento, mas se ela tinha irmão, alguém que ela quisesse levar. E aí, a gente voltou pra São Paulo e tal. E aí, a gente foi se falando, fomos saindo. Eu sempre levava alguém, né? Porque assim, aquela coisa de não querer se envolver. Eu tinha meus planos, né? Essa coisa do estudo, eu fazia faculdade ainda. E aí, depois de um mês, a gente acabou ficando juntos, né? Mas ficar junto é beijinho. É, beijinho. É, ficar junto que ia falar assim, hoje é a boca, ficou melhor. 15 anos atrás. É ser beijinho, né? Um mês pra dar um beijo. E que hoje eu acho legal. Que era tão mais fácil pra mim, naquela época já. Ah, imagina. É. E talvez isso, acho que também foi um ponto que diferenciou, né? De que você saber... Mas assim, eu respeitava, mas assim, mas tem hoje, né? Desde aquela época, mesmo que você se respeitasse, às vezes a pessoa já abria mais a guarda. Entendeu? No caso dela, não. Eu sabia que ela tava gostando de sair comigo, mas calma aí. Tô te conhecendo. A mesma coisa do olho no olho, que ela também é assim. Então não precisa você falar nada. Ela tá sabendo o que tá acontecendo e eu também. Levo pra aqui, o buraco é mais emparo. Daí a gente começou a sair, né? É, aí depois desse um mês que a gente ficou junto, ele falou, vamos cortar o cabelo? Ele falou, vamos pro shopping, vamos dar um pulinho aqui, vamos dar uma voltinha no shopping, né? Cortar o cabelo, tomar alguma coisa. E a gente tava andando de mão dada. Nisso, quando ele me puxou, olhei assim, eu tava dentro da joalheria. Ele falou assim, olha, eu tô aqui dentro porque eu queria pedir você em casamento. Se você aceitar, eu já quero sair daqui com aliança. Eu falei, mas meu Deus! Tudo rápido. E a gente tinha um mês e pouco, um mês e pouco de, né, te conhecido. Eu falei assim, pois eu aceito. Eu aceito porque, né, eu acho que eu já... Como que foi que eu falei? Eu acho que eu já te amo. Como que é? Eu acho que eu já te amo. Eu acho que eu já te amo. É uma boa saída, né? Uma alzinha. Como falou que não te amo, não é ninguém. Só essa atitude dele, assim, já dá aquele susto mais gostoso, né? Porque ele realmente queria um compromisso. Ele não queria ficar brincando. Não, e ainda falei assim, a gente comprou aliança e ela ainda tava se assustada. Eu tava vendo que ela tava tremendo ali, eu pagando aliança, ela tremendo, né? Eu falei assim, agora saindo daqui, a gente vai na tua casa. Eu quero falar com o seu pai e com a sua mãe. Tudo foi feito bem à moda antiga, né? É a coisa do casamento moderno, né? O respeito, tudo mais assim. Ah, sai pra balada com as minhas amigas, o Marcos sai pra balada com os amigos dele. Não, isso não existe. Nunca vai existir. O que é que tem deixar ela ir? O que é que tem deixar ele ir? De fato, não tem nada deixar ela ir. E como não tem de nada me deixar ir? Eu não quero ir. É verdade. Ela não quer ir. Eu não tenho a necessidade. As pessoas que não têm isso, que vocês têm, elas não acreditam que isso exista. Então elas pensam que você tem que sair, né? Pegar um ar. E às vezes não tem mesmo. Não tem mesmo. Então ela fica querendo buscar fora o que não tem dentro. Exato. Ao invés de investir dentro. Mas agora nós vamos ver um pouquinho mais da carreira do Marco Camargo. Veja aí alguns instantes brilhantes do papel dele durante essa longa carreira que ele tem. Ninguém tá comigo, cara. Ninguém tá comigo. Ano passado foi isso. Talvez você esteja enxergando que ninguém esteja com você. As pessoas que não te apoiam em coisas que você não é boa são suas amigas. Encarar Marco Camargo não é fácil. Você não cantou bem. Você não deve cantar bem. Você é desafinado. Vai procurar outra coisa pra você fazer. Cantando pra você não dar. O que mais você quer ouvir? Pra eu tentar te convencer a ser pizzaiolo, construir casa. Ganhador de dois Grammys, como melhor produtor musical, só prova o quanto ele é talentoso e criterioso. Você trouxe pra casa, levou pra galera, pediu pra mexerem as mãos. É isso aí. Isso é postura de ídolo. Marco Camargo já produziu grandes estrelas. Entre elas, Roberto Carlos, Zé Cabaleiro e Ivete Sangalo. E aí, Luiz? Estamos aqui. A nave parou perto? Oh, parou, parou sim. Beleza. Já é. Já é, já chegou. Já chegamos. Na Record, ele foi jurado do programa Ídolos. Mas não é que o jurado já foi cantor? Como cantor, Marco gravou cinco discos. Será que ele tem saudades daquela época? Fernanda, você já enfrentou dificuldades pelo fato dele ser uma pessoa pública, famosa, conhecida, assédio de fãs, não sei. Já passou alguma coisa assim? Não. Eu lido super bem com isso, assim. A máquina é pra tirar foto pra vocês. Às vezes elas estão assim, não tem quem tirar. Elas ficam naquela situação e falam, dá pra mim, eu tiro, não tem problema, não. Se você confia na pessoa que você tá, realmente... E se a pessoa dá a você confiança, não passa essa confiança. Exato, que é um ponto espetacular, é esse, né? Então, é assim, a gente vive se falando, eu vivo ligando pra ela, liga pra mim, entendeu? E não é que a gente não briga, não discute algumas coisas. Lógico que sim. Lógico que discute, lógico que briga. Mas a gente sabe separar absolutamente uma coisa da outra. E a gente aprendeu desde pequeno, eu aprendi com a minha mãe e ela também, a gente leva isso pra nossa casa. Você pode brigar durante o dia, discutir e tal. Jamais dormir brigado. A gente nunca dormiu brigado. E que resolvemos, vamos resolver agora. Resolver antes. Antes de fechar o olho. O que é que tá pegando? É muito fácil a gente, né? Resolver sempre, todos os problemas, enfim. Até mesmo roupa. Tá bonita, amor? Tá ridícula. Pelo amor de Deus, vai trocar isso. Então ele tem um pouquinho daquele, né? Ah, não, tem. Ele é super sincero. Nunca te feriu, não, essa sinceridade demais, assim, às vezes, não? Não, não. Eu acho que isso é bom, né? Mas vem cá. Tá neufado, né? Não, não, não é assim que tá ridícula. Mas assim, às vezes eu tenho uma... Eu pus uma vez uma blusa que tinha um babado aqui. Aí, como que tá? Ele falou, nossa, tá parecendo blusa de teatro. Eu falei, ai, meu. Mas vem cá. É melhor eu falar, ela trocou. Do que ela sair e todo mundo achar que chegou o teatro. Não, não. Ninguém ia contar pra ela. Ia começar aquele negócio de todo mundo rir. Então ela falou assim, eu vou acabar com essa risada aqui agora. Eu não vou ficar. Ajuda. Eu ajudei. Por isso que dois é melhor que um. Não, mas eu acho que se a roupa tá incomodando ele, eu vou sair com ele, eu também não acho legal ele ficar olhando pra aquela coisa que ele acha ridícula. Mas não vai incomodar, vai incomodar todo mundo. Exato. Não, eu tô brincando. Mas eu falo, como ela também fala. Às vezes eu tô indeciso, quem pergunta já tá indeciso. É verdade. Que se você já colocou, já tá ali, pá, tô bonito. Se a outra pessoa falar, ela tá com inveja. Então assim, você pergunta, Renato, aí a pessoa vai exatamente onde você tá com a dúvida, tira na hora. Quando você se casou, você tinha 22, ele tinha 38, né? 16 anos de diferença. É um problema, já foi alguma vez um problema essa diferença? A minha profissão, eu enquanto produtor e músicas e tudo, eu sou obrigado a ser às vezes muito velho e às vezes muito jovem. Porque eu não escolho quem eu vou produzir o estilo. Então se eu fosse produzir hoje um rap, obviamente eu vou ter que estar pensando como a pessoa que faz o rap, que normalmente é uma pessoa muito jovem. Então eu tenho que pensar como eles, entrar no mundo, ver o que que tá acontecendo, o que que eles frequentam, qual é a roupa que usa, tudo. O que de uma certa forma te transforma pra isso. Você tá vivenciando aquilo no dia a dia. Então eu acho que dentro da gente, e aí a Fernanda também convive comigo, obviamente, eu trabalho, ela trabalha junto, a gente tá junto, meus filhos igual. A gente tem essa coisa de subir e descer. E de uma certa forma eu acho maravilhoso que você acaba entendendo mais o mundo. Uma maturidade mais elástica, né? Exatamente. Quer dizer, a sua carreira te treinou pra isso e você transfere isso, obviamente, pro relacionamento. Você entrou nesse mundo e acabou tendo também, né, se expandir, ver a coisa da maneira que ele vê também. Mas você também é bem romântico, né, com a Fernanda. Você faz muitas surpresas pra ela? Bastante. Deixa ela falar. É, fica quieta aqui. Eu falo que marca uma caixinha de surpresas. Não tem muita rotina. Ele tá assim agora, olha, a gente vai fazer 15 anos de casado, se prepara. Então eu já tomei assim, já sabe, alguma coisa vem. Isso daí você sempre trouxe, aprendeu com a Fernanda nesse relacionamento. Muitos homens são deficientes nessa área. Então agora eu quero pedir as dicas pra você. Se você acordar todo dia e observar ela até dormindo, entendeu? E você saber assim, como é que ela acordaria sorrindo? Então você vai falar assim, ó, uma coisa boba. Você vai sair ali da tua casa e em algum lugar você vai pegar uma plantinha que seja. Entendeu? Aí você vai no nariz dela, dá um cutucãozinho assim, ela olha assustada e você vai com a plantinha. Ela vai sorrir. E é tão simples esse gesto. Marco, a gente poderia dizer que você é uma exceção. Vocês são uma exceção, considerando que no meio que você trabalha, o meio artístico, a gente vê tantas tragédias, podemos dizer assim, que você vê nesse meio, sem ser específico de ninguém, mas a diferença entre o que você vê que as pessoas fazem hoje em dia, que acabam com seus relacionamentos, comparado com o que vocês praticam, que tem dado essa durabilidade, 15 anos, e a gente vê que vai continuar assim. O que eu sempre falo assim, desde quando a gente namorava. Você fala assim, ó, por que que você... Ah, aconteceu, né? Porque as caras falam, normalmente quando acontece alguma tragédia dessa, de alguém traiu alguém, Ah, pô, aconteceu, eu não queria, mas eu fui me envolvendo, então vamos puxar. Você foi desenvolvendo por quê? Porque você o conheceu. Aí você conheceu, você deu o telefone. Ou trocou o e-mail. Aí você trocou o telefone e atendeu o telefone. Ou devolveu o e-mail. Quer dizer, como aconteceu? Agora, você está com a pessoa por opção, porque você quer, e se reinventar, e ter prazer, esse é o verdadeiro Superman. É verdade. E eu nasci pra voar. Então, bastante lições aí na entrevista do Marco e da Fernanda. Olha só, primeiramente a gente vê que eles seguiram aqueles passos até o casamento, como era a moda antiga, né? Ele foi pedir permissão dos pais, namoraram juntos antes, né? Fizeram a coisa bem certa, né? Namoraram, noivaram, casaram. Quer dizer, às vezes as pessoas falam assim, Ah, mas isso é quadrado, isso é coisa de muito tempo atrás. Só que são coisas que se faziam e que funcionavam, né? Então, tem coisas que se faziam no passado, que as pessoas ainda fazem hoje, porque funcionam. A gente só tira da nossa vida as coisas que não funcionaram antes. Exato. Então, isso aí foi uma lição importante. Outra coisa que a Fernanda encontrou no Marco, foi a firmeza da sua palavra. Ele empenhou a palavra a ela, aos pais dela. Ele fez um compromisso com ela. Então, a Fernanda se sentiu segura. E é isso que você, mulher solteira, tem que procurar em um homem. Às vezes, você se envolve com homens que, às vezes, têm dinheiro, têm uma boa profissão, têm uma boa aparência, têm um bom papo, mas não é de palavra, não passa segurança. Você tem que prestar bastante atenção nisso. O Marco e a Fernanda também conseguem fazer bem o equilíbrio da diferença de idade. Porque o Marco sempre trabalhou com pessoas de todas as idades, inclusive pessoas bem jovens. Do trabalho dele, ele já tem essa habilidade. E ele transferiu isso para o casamento. Às vezes, você pode... Às vezes, não. Sempre você pode transferir uma habilidade que você tem no seu trabalho para ajudar no seu relacionamento. Eles também respeitam um ao outro. Eles têm prazer na companhia um do outro. Sempre se vão sair, saem juntos. Se vão à festa, vão juntos. Isso elimina aquelas chances de ciúme, de problemas bons. Até mesmo tentações. Isso é muito importante. É isso que é um time de verdade. Você faz as coisas juntos. Quando dá, faz junto. Porque, olha, colabora pra caramba no casamento. Então, muitas lições que aprendemos com eles. Essas são apenas algumas das muitas histórias que dividimos com vocês aqui. Certamente, todas nos deixaram lições e ensinamentos importantes. Por isso, queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco e que compartilharam suas histórias. E com outros milhares, outras milhares de pessoas que estão aí do lado de lá da telinha que é para quem esse programa é feito. Obrigado a todos vocês. E agora, antes de acabar o programa, nós queríamos dar uma novidade. É, exatamente. Uma novidade é que nós estamos lançando um novo livro. Ele é chamado 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento. Esse livro, ele foi tirado dos melhores, dos minutos do casamento que passam ao meio-dia na Record, após o Hoje em Dia, de segunda a sexta, onde nós damos dicas, pílulas, né? Para os casais de como blindar o seu relacionamento. E você sabe que a nossa vida não é vivida em horas, não é vivida em dias, semanas, meses. A nossa vida é vivida em minutos. Você nunca tem uma hora, você tem o minuto, você tem o agora. E depende do que a gente faz agora para poder ter o resultado daquilo que fizemos. E muitos casais, às vezes, num minuto, num segundo, alguns segundos de raiva ou de decisões mal pensadas, eles destroem o relacionamento. Nós juntamos as melhores informações, os melhores conselhos, e de maneira rápida, sucinta, que você pode ler exatamente em um minuto. Cada minuto, né? Dos 120, leva um minuto para a pessoa absorver a informação e dizer isso aqui eu precisava lembrar, eu preciso reforçar isso no meu casamento, eu preciso praticar porque eu não estou fazendo. Ou então, a minha amiga está precisando desse conselho. E olha como um minuto faz a diferença, né? Então, você pode encontrar este novo livro nas livrarias, nas melhores livrarias do país, e também pelo arcacenter.com.br. Bom, mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, e na próxima semana vamos eleger os casais que deram que falar em 2013. O mais romântico, o que mais se superou, quem deu a maior mancada e muito mais. É o Love School Awards, o prêmio da Escola do Amor de 2013, tá bom? E o programa de hoje fica por aqui. Obrigado, alunos, pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.